Eu confesso que estou um pouco ansioso quanto a falar hoje perante esse público. Eu não tenho uma carreira política e não sou treinado em discursos políticos. Alguns até dizem que não sou eloquente. Muita gente critica a minha voz. Mas se eventualmente eu não sou a melhor pessoa para discursar, posso assegurar que sou alguém em que vocês podem confiar. A vida pública me testou mais de uma vez, como juiz da Lava Jato e como ministro da Justiça. Vocês conhecem a minha história e sabem que tomei decisões difíceis. Que nunca recuei de nenhum desafio, nem repudiei meus princípios para alimentar ambições pessoais. Por isso, eu peço hoje atenção às minhas palavras, muito mais do que a minha voz. O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita. O Brasil precisa de líderes que ouçam a voz do povo brasileiro.